Coenoto é um site para ganhos em criptomoedas através da carteira falsepai.io. É bastante rápido ganhar qualquer tipo de moeda já que o mínimo de saque é de apenas 30 tokens. Veja a seguir como funciona na prática. Em Manual Falset basta selecionar exatamente as palavras em ordem e após clique sobre o pequeno quadrado para desbloquear o recapte. Você poderá retornar a esta página a cada 3 minutos e ganhar ainda mais tokens. Música 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 Agora preciso da sua atenção caso seja iniciante, você precisa de uma carteira Metamask para poder sacar a moeda feiorra. Deixarei um link de um vídeo explicando como configurar, mas se você for sacar outras moedas basta copiar o código normalmente em falsepai.io. Se inscreva no canal. Oh, if I said what's on my mind, would you stay with me tonight? If I said what's on my mind, would that make you run and hide? Run and hide, run and hide. If I said what's on my mind, would that make you run and hide? Veja seguir a nossa prova de pagamento e logo após a como ganhar dinheiro indicando seus amigos através do programa de afiliados. Lembrando que não é necessário indicar para receber pagamentos, não gostamos e não indicamos sites com essas práticas. Would that make you run and hide? Run and hide, run and hide, oh, would that make you run and hide? Don't know what to do anymore, I'm out of options, nothing's working. I'm out of service, come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth short and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Can we find what we're missing? Uncompromise. So I'll keep my shoes on and I'll leave it. We're on the nice winter season.